Uuuuh Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você Uuuuh Eu consigo só adinheirar Mas se olhando eu posso a Deus adorar Sua honra eu creio Que nunca entenderá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez eu deixo de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua realidade